E hoje aqui no canal nós vamos falar sobre pele oleosa. Quem tem pele madura pode ter pele oleosa ou mista? Claro que sim, eu por exemplo tenho a pele mista. Se você não me conhece, meu nome é Tânia, eu tenho 54 anos e tenho um canal no YouTube Tânia Martim Guilherme voltado para peles com características maduras. Nesse vídeo especialmente, eu vou falar sobre um produto muito famoso aqui no ocidente para peles oleosas. Eu estou falando do produto da Vichy chamado Mineral 89. Aliás, nós vamos falar também de um irmãozinho dele, que eu particularmente gosto muito porque tem pele sensível, rosácea. Aliás, vamos falar também de um primo especialmente para quem tem pele acneica. Você vai perder, estou te esperando. Vem!